Reza a lenda que todo desenheiro e desenheiro de plantão completa o trio mágico, que é o que? Curtir, comentar e compartilhar. E tu aí, vai ficar de fora dessa? Vem participar da nossa tripulação, bora! Desenheiras e desenheiros de plantão, tudo bem com vocês, rapaziada? Hoje, bora aprender a desenhar ele, o Hollow Knight, essa figura fofinha que eu adoro tanto, inclusive o jogo também, sou muito fã. Então bora! Pra aprender a desenhar ele, rapaziada, você só precisa de um lápis borrachão, uma caneta bico preta e uma folha de papel pra gente dar aquela rabiscada, ó, daquele jeito. Família, não esquece de deixar aqui o trio mágico, que é o que? Curtir, comentar e compartilhar. Não esquece também de comentar aqui algum personagem que tu queira que eu desenhe, que tu quer aprender a desenhar, beleza? Muitos aqui eu trago como sugestão de vocês, né? Muitos dessa semana foram sugestões de vocês. Então não esquece de deixar o like, compartilha e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!